Eu tirei um dó Da minha viola, eu tirei um ré Rezar é muito bom, é muito bom Rezar é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada, é bom é bom, é bom Eu tirei um mi Da minha viola, eu tirei um mi Mingau é muito bom, é muito bom Lingau é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Eu tirei um fá da minha viola Da minha viola eu tirei um fá Falar é muito bom, é muito bom Falar é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Eu tirei um sol da minha viola Da minha viola eu tirei um sol Sorrir é muito bom, é muito bom Sorrir é muito bom, é muito bom Eu tirei um lá da minha viola Da minha viola eu tirei um lá Laranja é muito bom, é muito bom Laranja é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, é bom É bom, é bom É bom, é bom